e amigos retornando né a segunda parte que eu prometi que ia ver que era a falha do lvds né mas essa parte vai ser bem rápido vai ser bem rápido porque era uma bobina na linha do lvds que nem tinha também faltando mais outro componente faltando e vamos testar agora para ver né e vou fazer um teste mostrar para vocês vou fazer um para ficar tão pequeno também vou fazer um fazer um feedback né para mostrar os centros né e também mostrar para vocês né que que é a mesma minha mesma placa né porque as pessoas comentam não pegou a placa funcionando é mais nenhuma placa e tal vou mostrar fazer um uma retrospectiva né do que foi feito mostrar para você cada centros lá que eu mostrei da placa que foi feito né tanto aquela parte lá que era uma bobina botão fuzil aquela parte que rasgou aquela parte do curto ela faz doutor curto e assim vai e por último é o lvds que eu vou fazer um teste né deixa eu ligar a fonte aqui e vamos dar aqui o nosso start improvisado não encostar aqui qualquer aterramenta aqui e aí gostei tá tudo ligadinho deixa eu ver aqui ó vou encostar aqui aqui para não voltar para não dar curto nada né e aí ó e dar um pico no consumo maior e aí e aí o nome vai lá ó e aí pessoal sistema tarará 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 foi isso aí pronto vou deixar ligado agora aqui para mostrar para vocês os pontos lá né só um lembrete né vai ser pequeno seja segunda parte aí vai ser só fazer um lembrete e eu vou fazer um vídeo reto né só para mostrar para vocês aqui aqueles pontos lá né foi tudo corrigido eu vou botar um microscópico que a gente consegue enxergar melhor né o primeiro foi aquele ponto lá no meu amigo cadê ele ó esse aí não foi o primeiro ponto não né mas vou botar o primeiro ponto cadê o primeiro ponto primeiro ponto foi o primeiro ponto aqui tá de primeiro ponta debaixo da fonte o primeiro ponta debaixo da fonte vou tirar aqui tirar para não fazer nem corte né mostrar para vocês que a plaquinha lá entendeu e aí enquanto isso lembrando aqui eu tentei mexer num que esse sony eu acho que acredito até já peguei dessa placa né só que ela é usada para vários modelos de note e vem um e sinceramente eu não sei bem o que é não sabe eu dei uma tentada futricar lá se não era por causa de lá né porque tem painel id não sei o que alguma coisa assim aí eu saí mexendo nas configurações aí depois voltei no que tava né eu vi ah não é isso não vou achar para vocês também aqui viu e quem souber também já tinha pesquisado sobre isso né que a gente assim a gente passa a gente passa informação recebe informação né a gente tá passando e ao mesmo tempo que vai aprendendo também né e quem já tiver estudado sobre isso eu sinceramente não sei não não sei se alguma coisa cada placa vem para configurar alguma coisa do painel e deu eu sei que eu vi no esquema eu vi alguma coisa falando sobre lcd né aí tem umas combinações de zero zero um não sei deixam os pontos ligados eu já vou mostrar para vocês que é e muitas placas vem não sei bem ao certo que é não né se é porque para cada um havia uma configuração para sair na tela até desconfia pensando que fosse isso né vamos lá fazendo como eu disse né fazendo a retrospectiva primeiro ponto né deixa eu ver aqui e lembra lá ó aquele pontozinho lá ó eu botei até no lugar da bobina eu coloquei um fuzil ó que foi o primeiro curto lá que era do a linha de B mais né chega rasgou e congelou com meu a trima eu peguei aqui raspei peguei a solda do ponto e outro e fiz aí que era por causa de um curto que tava aqui né bem muito perto do conector da bateria lembrar aí ó eu botei o capacitor do lado aí depois né aí fico depois que eu tirei esse curto ficou aquele aquele picozinho de 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 amperagem baixinha né aí era nos cinco volts rum né depois da transferência que foi essa linha aqui né cadê 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 ó também aí falta aí tava faltando aí tava faltando tava em curto esse eu vou falando é só lembrando tá em curto esse o componente aqui só que tava me faltando aqui ó esse capacitou e esse só que esse tá com as trilhas lascadas né eu tive que pegar ó fazer meu jump só com solda pegando desse ponto ligando aí entendeu e aí por último né que é o lvds né porque essa bobinazinha aqui que levava o a linha bem mais né que a linha bem mais ela vai lá para a tela lcd né por isso que não tava dando tela ele tá encaixar os pontuí né cadê cadê tá nem só certo perspectiva aqui e pronto pronto até aí eu tô até um pouco tortinho mas a salta tá pegando bem opa opa l83 também aqui ó l83 aqui a nossa bolinha deu e e a questão que eu falei é isso aqui ó esse negocinho aí ó tá aí ó eu até pintei bati uma foto porque ele é todo branco a gente não sabe nem para que lá tá tá pra cima tá pra baixo aí eu bati uma foto né botei até um esmalte por cima para tirar foto que é para eu ficar brincando de botar para cima para baixo sair botando várias combinações né para depois voltar no estado que que tava né aí eu mexe 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 não né não é isso aqui não deixa eu ir lá para o lvds mesmo aí foi onde eu vi a falha da linha da bobina pois é isso aí pessoal esse vídeo vai ser mais rápido né Deus adeus com a lvds geralmente a lvds a gente consegue um reparo rápido né quando não é falha é na maioria é é fica simples e dá para reparar né tem alguns que trabalham com circuito integrado os lvds um pouco mais complexo e tudo mas um ruim é quando é na parte do controlador né quando é pch ou quando é processador que aqueles processador junto com pch né mas na maioria dos casos né é dá para ter um diagnóstico rápido sobre a questão do lvds beleza até a próxima aí pessoal e valeu show e aí e aí e aí e aí